O que você fala dessas coisas de amor, de voar? O que você fala dessas coisas de amor, de voar? O que você fala das coisas de amor? O que você fala das coisas de amor? Vem pra lá Vai ser o meu portagante Vai ser o meu portagante Vem pra mim e me ver Amor e mar Amor e mar Amor e mar Amorismo Não sei que o homem só pode voar A toda velocidade Uma garota que eu posso te ligar Neste limite de cidade As vezes você parece Um limite Se realmente a gente sente vontade de voar Neste limite Amorismo 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 Amor de nós Amor de nós Amor de nós